Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo está tudo bem, graças a Deus, todo poderoso, né? No vídeo de hoje eu vim trazer para você a batata doce assada com ameixa, maravilhoso, gostoso, que vocês vão poder fazer para a sua família, tá? Então vamos lá apresentar o que eu vou precisar nessa receita maravilhosa, tá? Barata e simples, muito boa para a saúde. Eu vou precisar de duas batatas doces, né? A ameixa é sem caroço, tá? E o azeite que não pode faltar, né? É isso aí pessoal, é simples, gostosa, maravilhosa para vocês poderem fazer para a sua família, bom? E eu volto já com vocês. Bom pessoal, a gente vai começar a cortar a batata doce, né? Você sabe que a batata doce, ela faz bem para o intestino, né? E também ajuda a emagrecer, né? Você sabe, né? Que a casca, a vitamina está na casca, né? E a gente vai assar ela com casca. Muito boa, maravilhosa, vocês vão ver. Vamos lá, vamos cortar. Vamos cortar em rodelas, tá? A minha salada da lua, eu vou cortar em rodelas, tá pessoal? Para a gente poder assar. E elas tem muito benefício, viu? Para a saúde, viu pessoal? Muito benefício essa lá. Vocês vão amar. E é barata para fazer, né? Muito barata. Eu vou cortar em rodelas para vocês verem. E eu vou cortar também de outra maneira para vocês verem. Vocês podem fazer em rodelas. E também vocês podem fazer meia lua. Meia lua, viu? Meia lua também é bom, né? E também rende mais, né? E aí a gente corta. Eu vou te mostrar para vocês os dois cortes que eu faço para vocês. Tá? Para vocês escolherem para fazer, tá bom pessoal? Aqui em casa eu não deixo faltar batata doce. De jeito nenhum. Uma que é barata, né? E também, vamos cortar aqui um pouquinho, né? Para ficar limpinho. Vamos fazer de duas maneiras para vocês aprenderem. Fazer igual a lua da salada para vocês poderem fazer para a sua família. Tá? Vamos fazer em rodelas e meia lua, tá bom? Eu acho que é muito pessoal, entendeu? Porque ela rende muito. Então eu vou tirar isso daqui, tá bom? Eu acho que é muito porque a batata doce, ela rende muito. Então aquela lá eu posso guardar, né? E se você achar que é muito, você guarda, né? Porque a batata doce rende, né? Então é isso aí pessoal. Então eu vou começar a preparar, a montar para a gente poder assar, tá bom? Volto já. Bom gente, já cortei a batata doce e agora a gente vai montar ela, tá bom? Vamos lá. A gente vai pegar. Vamos colocar a batata doce aqui. Todinha, né? Você viu que eu não coloquei óleo, né? Ela vai seca. Ou, desculpa, o azeite. Eu não coloquei azeite ainda, tá bom? Eu fiz de duas maneiras. Vocês podem fazer em rodelas e também meia lua. Né? É rápida, é fácil. É uma receita rápida e fácil. Ela é com casca, que a vitamina tá na casca. Viu, pessoal? Pronto. Vamos pegar o azeite. Agora a gente vai pegar o azeite. Eu vou colocar o azeite assim, pessoal. Nenhuma, nem todas. Nem todas eu ponho azeite. Ó, eu coloco azeite em todas as batatas. Ó. É fácil, simples. Aí eu vou fazendo assim. Vai ficar maravilhosa e gostosa. Já tá. Forrar ela com azeite. Bom, pessoal. A minha batata já tá pronta pra assar. Lembrando, pessoal. Lembrando que eu... Lembrando que eu deixei o meu forno pré-aquecido por 15 minutos, tá? Vou botar a batata pra assar. Ela vai ficar 30... Oh, desculpa. Ela vai ficar em... Vou botar pra assar. Ela vai ficar... 230... 230 graus por 30 minutos, tá? Então, enquanto isso, pessoal. Eu vou... Aquele restinho de batata que sobrou, vocês viram? Aquele restinho de batata que sobrou aqui... Eu não vou jogar fora, né? Vou fazer uma vitamina enquanto a batata tá assando, né? Por 230 graus por 30 minutos. Enquanto ela tá assando, esse restinho pra mim não jogar fora, eu vou aproveitar ela. Vou fazer uma vitamina maravilhosa, gostosa, que vocês vão amar. Sem açúcar, sem nada. É mais assim, pessoal, que tão fazendo regime aí, tá bom? Volto já com vocês. Bom, pessoal, como eu já te disse, né? Que eu vou fazer a vitamina da batata doce. Aquela sobra, né? Que sobrou, né? E eu vou fazer a vitamina sem açúcar, né? Muito boa, gostosa. Eu vou mostrar os ingredientes que eu vou usar nessa vitamina de batata doce, né? Eu vou precisar de um pedacinho de gengibre, uma maçã e a batata doce. Eu já cortei ela, deixei ela bem pequenininha. E 300 ml de água frio trada, tá bom? 350 ml de água, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, a gente vai pôr a batata doce no copo de olificador. Batata doce. Vamos pôr o gengibre, o pedacinho de gengibre. Vamos pôr a maçã. A maçã, eu vou cortar ela por cima pra não pegar caroço. Viu, pessoal? Faz igual a Lu pra vocês aprenderem. Não vai açúcar, ela é natural. Maravilha, maravilha, viu, pessoal? E vai ficar só esse carocinho aqui, porque a semente tá dentro. Então, vai sem semente, tá bom? Então, vamos lá. Vamos colocar 350 ml de água e vamos bater. Muito boa, muito gostosa. Não tem açúcar, né? O pessoal aí que não gosta de comer açúcar é natural. Pode fazer pra vovó, titia. Bater bastante, né, pessoal? Tem que ficar com aquela massa aqui. Vamos mexer um pouquinho, né? Vamos mexer. Aí vocês podem tá fazendo pra vovó, né, pras crianças, viu? O gengibre fica aqui perto de vocês, tá bom? O gengibre... Vamos bater mais um pouquinho. Pronto. Olha, pessoal, como ficou, viu? Vamos pôr. Não precisa de coar. Não precisa, porque é a vitamina, tá? E vitamina a gente não secou, tá bom? Não precisa coar. Pronto, já tá prontinho, viu? Essa é a vitamina da batata doce da salada da Lu, né? A receita da salada da Lu. É a vitamina maravilhosa, sem açúcar, maçã, gengibre, batata doce, maravilhoso. Então, já eu volto com vocês pra gente experimentar a batata doce e o suco de batata doce. Bom, pessoal, minha batata doce já sou, né? Vamos ver, ó, como ficou. Vamos tirar daqui dessa bandeja. Eu vou tirar ela daqui e vou botar na vasilha, tá, pessoal? Pra gente poder... Como eu já te disse, né, pessoal? Eu fiz ela em rodela e fiz ela meia lua pra poder vocês escolher de qual forma vocês vão preferir, tá bom? A batata doce, salada da Lu, né? Pra vocês poderem fazer para a sua família, né? Vamos tirar ela da forma, lembrando, pessoal, pronto. Vamos tirar ela daqui, da forma, vamos pôr aqui, né? Lembrando, pessoal, que a batata doce, depois que eu tirei do forno, eu deixei ela por 5 minutos em cima do fogão, né? E depois eu levei para a geladeira, deixei por 15 minutos, porque tá desfriado, pra gente não comer quente, né? Bom, pessoal, vamos lá. Então, eu vou colocar as ameixas pra ficar bonita a salada. Isso é critério de vocês, né? Pra deixar aquele prato maravilhoso pra visita, né? Aí eu ponho as ameixas, né? Porque as crianças, talvez as crianças gostem, né? E vocês põem ameixa pra as crianças poderem comer com ameixa. Então, é batata assada com ameixa. Ó, sobrou, eu vou guardar isso aqui, pessoal. Não precisa, vai colocando tudo, ó, não faz, tá bom? O que sobrou. Então, pessoal, como eu já te disse, né? Eu fiz a vitamina da batata doce que sobrou. Então, agora a gente vai experimentar a batata doce, tá bom? E a vitamina também, a gente vai experimentar, tá bom? Vamos lá. Vou pegar aqui uma ameixa e a batata doce, tá bom? Vou mostrar pra vocês. Olha, pessoal, olha, molinha, molinha, viu? Molinha, molinha, molinha. A Lu vai experimentar com ameixa. Ameixa, lembrando, pessoal, é sem caroço, tá bom? Hum, muito bom. Maravilha, muito bom. Vocês vão gostar. Nossa, pessoal, olha. Olha, molinha, 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 ó, derretida, pessoal, tá? Molinha. Muito bom. Que delicioso. Olha a vitamina, tá? A vitamina de batata doce que a Lu fez, muito boa, com maçã. Lembrando, pessoal, que a vitamina de batata doce é consumida no mesmo dia, tá? Você faz ela e beba no mesmo dia. Não guarda na geladeira, tá? E consumida na hora, tá? Faz sua janta, faz seu almoço e já faz a vitamina pra você consumir na hora, tá bom? Então, se vocês quiserem fazer no outro dia, tem que fazer tudo de novo, tá bom? Hum, maravilha. Muito bom. Maravilha. Muito gostoso, muito maravilhoso. Sem açúcar. Não tem açúcar a vitamina, viu? É isso aí, pessoal. Eu agradeço desde já. Pedindo vocês que inscrevam no meu canal, né? Inscreva no meu canal. Eu tô pedindo pra vocês se inscreverem no meu canal. Meu canal é novo. Eu preciso de vocês, que vocês me ajudem, tá? Deixa seu like. Põe joinha pra mim. Compartilha meus vídeos. Para todo mundo que vocês conhecem. Por favor, me ajuda. O meu canal crescer, né? Que eu sempre vou trazer receita maravilhosa pra vocês. Com amor, carinho, né? E é isso aí. Eu agradeço desde já, tá? Até o próximo vídeo. E não esquece de inscrever no meu canal. Tchau, pessoal. Até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.